Eles saem silenciosamente da escuridão como criaturas de um sonho meio esquecido. Alguns são vampiros, muitos são predadores. Há muito que os morcegos são vítimas dos mitos e superstições populares, desde o aparecimento do Conde Drácula, que são mal vistos. Só para esclarecer, os morcegos não são agressivos, não são cegos e com certeza não se enroscam em cabelos longos. Somente agora, no último momento, que estamos começando a compreender a verdade sobre os morcegos e o papel vital que eles representam na sustentação da vida neste planeta. E tudo graças ao trabalho de vários cientistas dedicados, como Merlin Tuttle. Ele observou muito mais espécies de morcegos em muito mais lugares do que qualquer outro na história. Os morcegos são uma paixão para ele, e por boas razões. Recentes pesquisas que mostram que, longe de serem as criaturas dos pesadelos na crença popular, os morcegos são uma fonte de maravilhas, e sua diversidade é impressionante. Também foi descoberto que eles podem ser cruciais para a vida na Terra. A Terra. A Terra. A Terra. A Terra. A Terra. Os morcegos vivem quase que em todos os lugares. São encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida. Somente na América do Norte existem mais de 100 espécies. Bracken Cave, no Texas, contém a maior colônia isolada de morcegos do mundo. Entre 20 e 40 milhões de morcegos de cauda livre vêm para cá. É a mais densa concentração de animais de sangue quente do mundo. Eles chegam durante o verão para parir e criar seus filhotes. Cada metro quadrado da parede da caverna fica coberto por mais de 5 mil filhotes pequenos, sem pelo e cor de rosa. Os adultos se alojam separadamente dos filhotes, formando uma estampa rosa e marrom nas paredes. As fêmeas têm somente um filhote por ano. Cada mãe, usando a audição e o olfato, é capaz de encontrar e amamentar a sua única cria várias vezes por dia, em total escuridão, numa caverna de 180 metros de comprimento. Os filhotes são grandes ao nascer, aproximadamente um terço do tamanho dos adultos. E dentro de três ou quatro semanas, começam a exercitar as asas. Sua primeira tentativa de voar é crucial. O piso da caverna é uma massa compacta de besouros carnívoros. Os filhotes têm que se lançar no ar, em completa escuridão, sem nunca terem voado antes, e evitar muitas colisões a cada segundo. Um erro neste momento pode ser fatal. Os besouros e suas larvas trabalham rápido no jovem morcego, e em alguns minutos restam apenas alguns ossos. 70% dos morcegos do mundo se alimentam de insetos. Um único morcego pode comer entre 500 e 1.000 insetos do tamanho de um mosquito, em apenas uma hora. Os 20 milhões ou mais de ocupantes de Bracken Cave comem por noite mais de 250 toneladas de insetos, enquanto sobrevoam as áreas rurais nos arredores da caverna. O morcego ferradura da Califórnia é um caçador altamente especializado. Ele pode até detectar os leves passos do grilo. O morcego ferradura da Califórnia é um caçador altamente especializado. Nos desertos do sudeste americano, os morcegos desempenham um papel vital na manutenção do frágil ecossistema. Muitas plantas típicas dependem dos morcegos para sua sobrevivência. Durante o dia, beija-flores e insetos se alimentam nas flores do agave. Mas estas criaturas têm um papel pequeno na polinização desta planta. De dia, as flores estão inativas. Elas somente liberam o pólen depois do cair da noite, que é quando o néctar é secretado. É esta rica fonte de energia que atrai os morcegos. Enquanto cada morcego narigudo pequeno procura comida nas flores, uma chuva de pólen cobre sua cara e seu corpo. Os morcegos involuntariamente polinizam centenas de flores numa única noite. Muitos cactos também dependem dos morcegos para a polinização. Suas flores abertas depois do pôr do sol estão prontas para os visitantes noturnos. As flores do cereus só se abrem depois da meia-noite. E dessa maneira não competem com os outros cactos. É um exemplo notável do trabalho preciso da natureza. Os morcegos narigudos apresentam focinhos que são da forma exata para penetrar bem fundo no interior das flores do cactos, como chaves numa fechadura. Um a um, os morcegos mergulham suas cabeças dentro das flores. E uma a uma, as flores do cereus são polinizadas. Os morcegos voltam para seus abrigos. Suas faces estão cobertas com o pólen que não foi raspado em outras flores. É uma valiosa fonte de proteína e ávidamente lambida. Sem os morcegos, muitas das plantas mais importantes do deserto poderiam morrer, ameaçando um ecossistema inteiro. Mas não é somente neste ambiente rude que a presença dos morcegos é essencial. Nas florestas tropicais, como as da Guiana Francesa, os morcegos têm um papel crucial a representar. Estas ricas florestas são o lar de mais de 90% de toda a fauna e flora terrestre. O equilíbrio perfeito que existe entre eles e que levou milhões de anos para ser desenvolvido pode ser destruído numa simples tarde. Fim, Fim, Fim. Fim, Fim. Fim, Fim. Estas imagens são frequentes, são até um clichê ambiental A destruição de mais uma área da floresta tropical Mas o que sempre é omitido é que devastações como estas Podem ser regeneradas se tiverem chance É através do trabalho de cientistas como o Dr. Scott Murray Um dos principais especialistas em florestas tropicais Que estamos descobrindo a imensa importância dos morcegos neste processo Marilyn quer saber qual a importância dos morcegos na restauração de uma área devastada como esta O Dr. Murray diz que os morcegos são vitais para o restabelecimento das florestas tropicais Depois de um distúrbio em grande escala Há dois anos e meio ele esteve aqui E as únicas plantas encontradas eram aquelas cujas sementes eram levadas pelos morcegos Mais tarde, e mesmo hoje, podemos ver que a maioria das plantas do lugar são plantas disseminadas por morcegos É importante lembrar que as condições para que os outros tipos de plantas se estabeleçam na região São fornecidas em primeiro lugar pelas plantas semeadas pelos morcegos Somente depois disso é que as plantas semeadas por pássaros e mamíferos, tais como os primatas, podem se desenvolver Devemos lembrar que qualquer programa de conservação nos trópicos deve dar prioridade A conservação dos morcegos, porque se deixarmos os morcegos fora do ecossistema Não teremos a regeneração normal das florestas tropicais Aqui temos três excelentes exemplos de plantas semeadas por morcegos A clássica cecrópia Mais atrás, a vismeia E a verdadeira cereja de Natal O solano, uma cereja de Natal, apresenta a fruta ideal para os morcegos A fruta, depois de aberta, mostra em seu interior pequenas sementes Os morcegos, quando chegam durante a noite, sabem reconhecer quais as frutas que estão maduras Eles comem o fruto, vão embora e fazem a digestão 20 minutos depois, as sementes são expelidas junto com as fezes Essa é a parte mais importante do processo Os morcegos defecam as sementes relativamente rápido, mesmo durante o voo E esta é uma das razões por que os morcegos são tão importantes na recuperação das grandes áreas devastadas Esta espécie de cereja de Natal mantém suas sementes maduras na vertical Facilitando um pouco a vida para os morcegos O fruto da cecrópia fica pendurado em cachos Os morcegos se alimentam nessas vagens em forma de dedos carnudos que guardam as sementes Os pássaros também se alimentam desses frutos Mas são principalmente os morcegos que levam as sementes para as clareiras Muitas plantas parecem ter desenvolvido seus reservatórios de sementes Pensando exclusivamente nos morcegos O piperáceo tem frutos que crescem verticalmente ao longo de seu tronco Enquanto que as folhas são para baixo Possibilitando que os morcegos se alimentem mesmo durante o voo Estima-se que um único morcego, Carólia Possa espalhar mais de 60 mil sementes numa única noite A fêmea tem que continuar se alimentando Apesar de estar amamentando seu único filhote que tem quase a metade de seu peso O filhote com apenas alguns dias de vida se agarra na mãe usando os pés e os polegares Mesmo durante o voo O macho não leva esta sobrecarga A fêmea come o piperáceo como se fosse uma espiga de milho Depois descarta o miolo Dentro de alguns minutos as sementes não digeridas passam através de seu corpo E são espalhadas sobre as áreas abertas enquanto ela voa Dentro de dois ou três anos depois de serem abertas As cicatrizes na floresta estão começando a desaparecer É o começo de um processo de cura iniciado pelos morcegos frugívoros Apesar do seu papel vital Os morcegos continuam a ser exterminados em todo o mundo Bem longe do Pacífico Os morcegos encaram um futuro sombrio Um enorme B-52 troveja no ar enquanto deixa a pequena ilha Guam Desde a primeira guerra que a presença de militares americanos é constante aqui Mas a ilha já era o besta de morcegos frugívoros muito antes da chegada do homem As florestas de Guam foram originalmente o habitat de três espécies de morcegos Duas já estão extintas A raposa voadora de Mariana foi a que restou E seu número caiu de muitos milhares para entre quatro ou cinco centenas E agora está entre as espécies ameaçadas 40% das plantas da ilha dependem do morcego para sua polinização ou dispersão de sementes A principal razão para este declínio catastrófico no número dos morcegos É que eles foram caçados para serem comidos Estes morcegos foram ilegalmente mortos nas ilhas vizinhas E contrabandeados para Guam Onde são consumidos como uma iguaria bastante popular Os buracos nas asas provam que foram abatidos a tiros de espingarda É uma visão que dá pena E que representa uma séria ameaça à ecologia de toda a ilha Porque muitas espécies de plantas perderam seu principal polinizador Ou dispersor de sementes Hoje, toneladas de frutas e mesmo as partes carnosas das flores da liana Permanecem intocadas A cada noite, elas se tornaram alimento para as moscas das frutas E como resultado, a população das moscas de frutas explodiu E ameaça seriamente a indústria das frutas em Guam E ameaça seriamente a indústria das frutas Os remanescentes de morcegos vivem em segurança dentro da área da base No final da pista, onde são cuidadosamente protegidas Com sorte, a raposa voadora de Mariana será salva da extinção Mas os morcegos estão seriamente ameaçados em todo o mundo Para que esses gentis animais sobrevivam, gerações de ignorância, medo e ódio devem ser superados Os morcegos encaram provavelmente a maior ameaça humana no sudeste da Ásia Ironicamente, os antigos templos chineses são cobertos por imagens de morcegos Eles são considerados um símbolo de boa saúde e prosperidade Quando a noite se aproxima no mosteiro budista de Kao Chong Pran, na Tailândia Um espetáculo impressionante acontece no ar Milhões de morcegos saem de seu repouso diurno E se espalham sobre as florestas e fazendas da região Até recentemente, isto era uma visão comum em toda a região Mas a interferência humana nas cavernas onde os morcegos se abrigam Causou um declínio maciço no número dos morcegos É uma história comum em todo o mundo Felizmente, esta área pertence ao mosteiro local e há nove anos está protegida Durante este tempo, o número de morcegos aumentou consideravelmente Eles agora são seis milhões aos cuidados de um guardião Sem esta intervenção, a colônia poderia ter acabado A maioria das seis espécies que se abrigam na caverna são insetívoros E devoram mais de 17 mil toneladas de insetos por ano Os morcegos são essenciais para manter o equilíbrio da natureza Os outros são frugívoros e são o fator chave na produção comercial de frutas do sudeste asiático Nos mercados tropicais do mundo, 70% do comércio das frutas Vem de plantas que na natureza dependem dos morcegos para a polinização ou dispersão das sementes Os mercados estão cheios delas Onde se incluem goiabas, pêssegos, abacates, bananas, mangas e pacovas A fruta mais importante do sudeste asiático em termos comerciais é o durião Que adiciona 120 milhões de dólares à economia local As flores do durião começam a abrir assim que o sol começa a cair Quando a noite cai, as flores produzem néctar e pólen e ficam prontas para a chegada dos morcegos O morcego do crepúsculo é o polinizador chave do durião Quando se alimenta do néctar das flores, o morcego na verdade está assegurando que a planta produzirá frutos nesta estação A perda do morcego representa sérios problemas para o futuro desta importante indústria de produção de frutas Algumas horas depois de abertas, as grandes pétalas brancas começam a cair Os pássaros não têm oportunidade de polinizar as flores e a maioria dos insetos é muito pequena Se as flores não forem visitadas por um morcego durante este espaço de tempo, elas não serão fertilizadas e não produzirão frutos Nas florestas, as bananas também dependem dos morcegos Apesar das bananas criadas comercialmente não precisarem de polinização Bananais selvagens devem ser mantidos para prover o material genético original necessário para manter saudáveis as variedades cultivadas A cara do morcego mostra a sua eficiência como disseminador do pólen de banana Quando o dia nasce, há pouca evidência da atividade dos morcegos Agora os morcegos estão de volta à segurança da caverna Infelizmente, nem todos os que saíram retornarão Apesar de protegidos dentro da caverna, os caçadores clandestinos abrem suas redes nos arredores Se as pernas e as asas ficarem presas na rede, eles terão poucas chances de escapar Em todo o sudeste asiático, milhares de morcegos são capturados desta maneira a cada noite A pequena quantidade de carne sobre seus ossos é considerada por alguns como afrodisíaco Muitas espécies de morcegos estão perto da extinção por causa da caça indiscriminada Para algumas espécies, já é muito tarde Elas simplesmente não existem mais Mas os morcegos valem mais vivos do que mortos Entre as suas inúmeras contribuições valiosas está a produção de um excelente fertilizante Uma vez por semana, os monges permitem que os moradores locais entrem em certas partes da caverna Onde o teto alto é evita que os morcegos sejam perturbados Sob os vigilantes olhos de Buda, eles se aventuram na profundidade do sistema da caverna Essas pessoas não estão aqui para pegar os morcegos E sim suas fezes que caem no piso da caverna numa chuva constante Embora a coleta de estrume de morcego não seja mais uma prática econômica utilizada em países industrializados Ela continua a ser um recurso fundamental em economias em desenvolvimento É um fertilizante extremamente rico Seis milhões de morcegos fornecem uma receita de quase mil dólares por ano para o monastério O custo do emprego de um encarregado para proteger a caverna é quase insignificante Como o número de morcegos continua a crescer, também aumenta o volume de estrume Que por sua vez aumenta a receita do monastério Entretanto, esta indústria é coisa pequena quando comparada ao valor potencial de outras vidas Que precisam do estrume de morcego para sobreviver Incontáveis milhares de insubstituíveis organismos Desde peixes e insetos até bactérias e fungos Poderiam morrer sem a energia que eles tiram das fezes dos morcegos Uma colher de sopa pode conter mais de mil espécies de bactérias Muitas das quais são potencialmente valiosas na solução de problemas humanos Somente agora sua utilidade está sendo compreendida pelos microbiologistas Algumas bactérias que já estão em estudo mostram uma promessa de nos ajudar a reduzir a toxicidade do lixo industrial Melhorar os detergentes e até mesmo auxiliar a produção de álcool combustível e antibióticos Na Austrália, as pessoas entenderam a tempo como os morcegos são essenciais para as sobrevivências de suas florestas Em New South Wales, essas colônias de raposas voadoras negras e as cabeças de cinza São apenas um décimo de sua população original As razões para o seu declínio drástico são simples Eles foram baleados, queimados com lança-chamas e dinamitados até a beira da extinção Pelo povo local e fazendeiros e acusados de danificar as safras de frutas A verdade é que sob condições normais os morcegos só comem as frutas que estão muito maduras para a colheita comercial Na média, os pássaros provocam mais danos às safras Mas por causa da ignorância e do preconceito, os morcegos levaram a culpa e foram massacrados Uma legislação recente garantiu a proteção legal às raposas voadoras de New South Wales Sob as asas do Comitê Pro Morcegos, Kuringai, qualquer filhote, órfão ou abandonado É cuidado por um grupo de mulheres que se reúne regularmente para comparar anotações sobre morcegos Enquanto a maioria das pessoas em todo o mundo tem verdadeiro pavor Apenas com a simples menção da palavra morcego e se abstém, com nojo até mesmo para olhá-los Estas senhoras sentem-se absolutamente à vontade em segurar estas espécies Dar-lhes de comer e de beber e admirá-los com o maior carinho Essas raposas voadoras não são mantidas como animais de estimação A maioria será devolvida à floresta Os visitantes são encorajados a ver os morcegos de perto e observar como eles são gentis, atraentes e inteligentes Vistos assim de perto é fácil entender porque alguns cientistas acham que as raposas voadoras São primatas, parentes dos macacos e dos humanos Um grande número de pessoas agora se junta para observar os morcegos deixando seus puleiros nos topos das árvores ao cair da noite E saindo em busca de comida Em seu caminho os morcegos passam sobre alguns pontos famosos como o Sydney Opera House na primeira noite da temporada E saindo em busca de comida E saindo em busca de comida Os morcegos podem viajar por muitos quilômetros à procura de comida E assim ser parte importante na polinização e na dispersão de sementes de muitas plantas economicamente importantes Incluindo árvores de madeira de lei A perda dos morcegos poderia impor uma séria ameaça à indústria madeireira Outras plantas como a cavalinha dependem intensamente dos morcegos para a polinização Mas no mundo inteiro não é só a economia que justifica a importância dos morcegos No leste da África o baobá é um elemento comum da paisagem A árvore é ao lar de um grande número de pássaros, mamíferos e outros animais Na realidade são tantos que ela é conhecida como a árvore da vida O baobá depende dos morcegos para a polinização de suas flores O néctar é produzido na base das grandes pétalas brancas Como um delicioso incentivo para que os morcegos as visitem Uma fêmea do morcego de dragonas pousa na flor para se alimentar Enquanto ela se move de um ponto a outro Sua barriga roça nos pistilos logo abaixo E o pólen é carregado de flor para flor enquanto o morcego se alimenta Numa árvore perto dali O morcego de dragonas macho está fazendo a dança da corte Tentando atrair uma companheira Por enquanto ela continua a se alimentar O macho persiste Finalmente a fêmea se aproxima indicando que aceita o macho Aqui também os morcegos são importantes dispersores de sementes Este morcego de roseta está se alimentando de figos Cujas sementes logo estarão espalhadas numa grande área A maioria das cavernas ao longo da costa do Quênia já foram importantes abrigos de morcegos Infelizmente agora muitas estão ameaçadas Elas estão em perigo por causa do crescente número de pessoas que perturbam E até intencionalmente matam os morcegos enquanto estão dormindo As visitas a estas cavernas estão reduzidas ao mínimo para evitar perturbar os morcegos Eles são completamente inofensivos E podem coexistir lado a lado com as pessoas em perfeita harmonia Se nós os deixarmos em paz Um efeito pouco conhecido mas muito positivo da presença dos morcegos É que eles dispersam as sementes de uma árvore local As folhas da árvore são bem conhecidas por toda a costa do Quênia como repelentes de insetos Alguns galhos colocados em torno da comida exposta mantêm as moscas afastadas e os turistas felizes Um lugar onde o futuro dos morcegos está garantido é Austin, no Texas As cavidades sob a ponte da Avenida do Congresso são abrigo diurno de quase um milhão de morcegos de cauda livre Há apenas alguns anos o povo temia os morcegos e pedia às autoridades municipais que se livrassem deles Mas através dos esforços da Associação Internacional para a Conservação dos Morcegos A opinião pública gradualmente mudou E agora os morcegos são apreciados e até mesmo encarados como atração turística Um grande número de pessoas se reúne nas noites de verão para ver a saída dos morcegos Eles comem de 7 a 15 toneladas de insetos por noite, controlando sua população em toda a área Para muitas pessoas, um morcego é apenas um morcego Apesar do fato de existirem quase mil espécies do mundo Acompanhado por Bert Granchis, da nova safra de jovens entusiastas dos morcegos Marilyn acha os desertos do oeste do Texas um rico campo de caça Acompanhado por um morcego Cada espécie de morcego tem sua própria linguagem ultrassônica Que é muito aguda para que possamos ouvir Com a ajuda da eletrônica é possível identificar as espécies Sem nem ao menos enxergá-las Uma finíssima rede estigada A rede é tão fina que no momento que o morcego a detecta já é muito tarde Eles são libertados da rede imediatamente para minimizar a tensão da captura Merlin identifica um de cauda livre e explica que eles são chamados assim Porque ao contrário dos outros morcegos Eles têm uma pequena cauda nua, como a de um rato A maioria dos morcegos tem esta membrana até a ponta da cauda Este é o morcego de cauda livre grande Ele é muito maior do que o de cauda livre que foi capturado antes E é muito raro de ser capturado No total, há oito ou nove espécies se alimentando ou bebendo nesta pequena área Este é o morcego cara de fantasma Merlin explica que os estranhos olhos que parecem estar dentro dos ouvidos Fazem parte do sistema de navegação muito sofisticado desses morcegos Não há nos Estados Unidos outro morcego que se pareça com ele A natureza em milhões de anos de evolução Produziu um sistema de sonar muito mais preciso do que qualquer outro desenvolvido pela ciência As enormes diferenças nas caras dos morcegos Refletem as soluções de cada espécie para o problema de transformar sua audição Em um sistema de ecolocalização eficiente Talvez o exemplo mais espetacular de detecção por sonar Ocorra nas florestas das Américas do Sul e Central Nas noites quentes e úmidas da floresta tropical Vive um morcego cuja ecolocalização é tão desenvolvida Que é capaz de detectar um objeto tão fino quanto um cabelo humano Saindo um milímetro acima da superfície da água É uma espécie predadora que se alimenta de peixes e pode detectar o mais leve movimento Seus impulsos sonoros foram reduzidos 60 vezes para que pudéssemos ouvir Quando um peixe é detectado O morcego pescador se aproxima E arrastando suas garras achatadas e afiadas através da água Captura sua presa Ele raramente erra Outras espécies de morcegos carnívoros vivem na mesma área O raramente visto falso vampiro tem uma envergadura de quase 60 centímetros É um predador eficiente e pega uma grande variedade de pequenos animais Outras espécies de morcegos O morcego de morcego Por favor, afiado, afiado, o morcego Achaquei apropolo Achaquei apropolo Nem todos os morcegos caçam para viver. Os glossofagíneos são verdadeiros acróbatas que se penduram nas flores em que se alimentam, lambendo o néctar com uma língua tão longa quanto seu corpo. Mas a flor cinete cobra pelo alimento. Sem sentir, o morcego esfrega suas costas nos pistilos, carregando o pólen de uma flor para a outra. A floresta tropical da América Central é o lar de uma centena de espécies de morcegos. Como aqui as cavernas são raras, muitas espécies se abrigam em troncos rucos. É sempre sábio procurar por cobras venenosas quando se aventura em árvores rocas. Muitas espécies fixaram residência dentro da árvore, como estes glossofagíneos, comedores de néctar. Ali perto penduram-se um ou dois morcegos carólia. E num canto, um vampiro. A espécie é responsável pelo horror infundado que as pessoas têm dos morcegos. Eles se alimentam exclusivamente do sangue de outros mamíferos e aves, especialmente os domésticos das fazendas próximas. Silenciosamente ele pousa e sorrateiramente se arrasta pelo galho. Sensores de calor no focinho mostram ao morcego onde os vasos sanguíneos estão mais próximos da superfície. Ele amacia a pele com lambidas enquanto a galinha continua a dormir. Um anticoagulante na saliva ajuda o sangue a correr livremente. Este anticoagulante é muito mais eficiente do que o usado no tratamento de pacientes cardíacos. Pesquisadores médicos estão tentando isolá-lo e sintetizá-lo. O vampiro pode se tornar um dia um salvador de vidas. O vampiro é único. Uma rara exceção a manchar a reputação dos morcegos perante a opinião pública. Existe, entretanto, um grande número de morcegos que só podem ser descritos como amáveis. Sob uma folha numa floresta da Costa Rica, amontoa-se um grupo de pequenos e brancos morcegos fazedores de tenda. Eles fazem um lar para si mesmos, mastigando ao longo da nervura central da folha da helicônia, de maneira que as duas metades fiquem pendentes, produzindo uma tenda muito eficiente que os protege das chuvas frequentes. Eles usarão a tenda por muitas semanas até fazerem outra, em outro lugar. Os adultos estão do tamanho de um polegar e brancos, enquanto os filhotes são cinzentos e este está sendo incomodado por um mosquito. Assim que um começa a se mexer, todos os outros do grupo são perturbados e começam a se sacudir tentando evitar o inseto. Os morcegos que vivem em regiões tropicais são ativos durante o ano inteiro, mas aqueles que vivem em zonas temperadas têm que hibernar, o que representa um problema a mais em sua proteção. Na caverna Hubbard, no Tennessee, os morcegos retornam a cada outono para passar até seis meses em estado de dormência. Aqui, os morcegos hibernantes são protegidos da perturbação humana por uma enorme grade de 120 toneladas. Os morcegos podem passar através da grade, mas o público só é admitido na caverna durante o verão, quando ela está vazia. Durante o inverno, ninguém pode entrar, exceto a cada dois ou três anos, quando os cientistas precisam verificar os morcegos. A caverna Hubbard é um dos três mais importantes locais de hibernação de morcegos conhecidos no mundo. Sete ou oito espécies passam o inverno aqui. Milhares de pespertílios e cinzentos ameaçados de extinção cobrem o teto da caverna, vivendo das reservas de gordura acumuladas antes do início da hibernação. Os morcegos despertam com o menor distúrbio e, se isto acontecer muito frequentemente, eles usam suas reservas de gordura. Como resultado, antes da chegada da primavera, os morcegos simplesmente ficam sem energia e morrem. Todas as visitas à caverna são breves. As paredes apresentam temperaturas que variam de 10 graus até abaixo do ponto de congelamento, tornando-a confortável para uma grande variedade de espécies. A temperatura corporal deste morcego marrom grande desce até a temperatura ambiente. As batidas do seu coração ficam mais lentas e seu sangue move-se lentamente através de suas veias. O termômetro mostra 1 grau. O morcego está sobrevivendo abaixo do ponto de congelamento. O morcego orelhudo oriental é uma das espécies mais raras da América do Norte e recebe este nome por razões óbvias. Um vespertílio marrom pequeno com o pelo coberto de condensação está pendurado na parede. Ele passou todos os invernos de sua vida dentro desta caverna. Sabe-se que esta espécie chega a viver 32 anos. Os animais são agora deixados em paz para hibernar até que o calor da primavera anuncie seu retorno ao mundo externo. Sem dúvida, a maior ameaça aos morcegos do mundo inteiro vem dos humanos. Morcegos habitantes das cavernas são especialmente vulneráveis enquanto estão hibernando nos abrigos como a caverna Hulbert ou criando seus filhotes nos versários de verão como a caverna Bracken. A população de morcegos está diminuindo de maneira alarmante no mundo, às vezes devido à perturbação não intencional das cavernas e às vezes como resultado do medo infundado e da matança deliberada. Os morcegos também têm seus inimigos naturais. Eles começam a ficar ativos depois do pôr do sol e ficam circulando na entrada da caverna. Tudo o que a cobra-chicote tem que fazer é se pendurar na entrada e esperar que uma asa toque em sua boca. Esta cobra pode comer de três a quatro morcegos por noite, o que é insignificante para os milhões que circulam. Leva algumas horas até que todos os morcegos saiam. Um fluxo constante sai da caverna e desaparece sobre a área circundante. É assustador pensar que antes do amanhecer eles terão comido 250 toneladas de insetos. Os primeiros saem com o dia ainda claro e assim enfrentam outros perigos naturais. Os búteos patrulham sobre a entrada da caverna e capturam os morcegos assim que eles saem. Mas eles também têm um efeito insignificante sobre a enorme população. Apenas nos últimos anos começamos a compreender que nossa própria sobrevivência na Terra depende do frágil ecossistema em que vivemos. E este ecossistema depende, em grande parte, dos morcegos. é assustador. Não há muito tempo, os morcegos enchiam os céus à noite em quase todos os lugares da terra. Mas nas últimas décadas perdemos grandes quantidades e muitas espécies. Mas ainda não é muito tarde. Mesmo atos de conservação de última hora podem começar a restaurar as populações de morcegos. Sua sobrevivência depende de nós. E salvando-os, podemos estar salvando a nós mesmos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL